Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui pra mais um vídeo e eu recebi uma caixinha aqui em casa de um planner que eu fiquei simplesmente chocada com tudo que veio aqui dentro. Sério, juro pra vocês que é um dos planners mais lindos que eu já vi na minha vida e com certeza você vai achar o mesmo. Ele é simplesmente perfeito e eu tô assim, totalmente em transe. A gente já vê que o negócio é bem feito quando a própria caixinha do planner é toda personalizada. Olha que coisa mais linda. Enquanto a gente abre, a primeira impressão que a gente tem é essa daqui. A marca de um dos planners mais perfeitos que você vai ver daqui a pouquinho é a Paper Call. É uma marca que eu ainda não conhecia e descobri que eles têm muitos produtos exclusivos e personalizáveis. Então você pode criar blocos com seu nome, o planner é personalizado com a letra do meu nome, com o meu nome, com uma frase que eu escolhi. Então você consegue deixar tudo do jeitinho que você quiser e ninguém no mundo vai ter um igual ao seu, né? Porque você vai montar ali do jeitinho que você achar melhor. Bom, vieram alguns produtos junto com o planner aqui dentro, dentro desse papelzinho. Muito bonitinho. E aqui, ó, tem uma pasta. Vou mostrar todos os detalhes pra vocês. Então além do planner que está aqui, embaixo da minha mão tem uma das coisas mais lindas que você vai ver de papelaria pra 2023. Eles também me enviaram esse bloquinho aqui que tá escrito Despejo de Pensamentos e ele é pautado, tem várias linhas. Me enviaram também um bloco com o meu nome aqui em cima e a minha letra, minha inicial aqui. Eu vou mostrar em detalhes pra vocês de pertinho, já já. E me enviaram também umas tagzinhas que encaixam no planner, além da pastinha. Então agora, bora lá ver mais um pouco desse planner que é lindo, perfeito, maravilhoso e eu estou em choque. E aqui está um dos planners mais lindos que eu já vi na minha vida, o planner da Papercom. Como eu disse pra vocês, no site você encontra diversas opções de capa, inclusive eu acho que é um dos sites que mais tem opção de capa pra você. E várias delas são personalizáveis. Essa, por exemplo, eu conseguia trocar a letra aqui, então eu coloquei o F, que é a inicial do meu nome, Fabi. Coloquei meu nome aqui, Fabiana. E coloquei essa frase, não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Que é uma frase, inclusive, que ficava dentro do guarda-roupa da minha mãe. E desde pequenininho eu vejo essa frase na minha vida por conta da minha mãe, então sempre me marcou muito. Outra coisa que eu consegui trocar também foi justamente o espiral. Eu escolhi o espiral rosa e lá tem a opção de dourado, prateado, então você consegue escolher o que você acha que mais combina com a sua capa. E eu tinha ficado muito em dúvida entre o prata e o rosadinho. Mas como as flores aqui têm uns tons rosados, eu escolhi esse rose gold. Quando a gente passa aqui a capa, por dentro ele também tem esse acabamento com estampa. Logo aqui nós encontramos alguns itens, como por exemplo, marca páginas e adesivos. E eu vou mostrar tudo pra vocês. Esse marca páginas tá escrito todo dia, cabe um recomeço, que é a mesma frase que está na parte de trás da pasta que eles me enviaram. Eu vou mostrar mais detalhes daqui a pouco. E ele tem uma textura muito diferente, não parece papel, parece um plástico. E a parte de trás dele aqui é uma régua, então você consegue usar tanto como marca página quanto como régua também aqui no seu planner. Além disso, ele vem com algumas cartelas de adesivos que são muito bonitas. Essa daqui com tons mais rosados e lilás, azul, com umas flores. Essa cartela aqui que tem mais adesivos, como que eu posso falar, pro dia a dia. Então tem aqui para fazer, chazinho, avião, sol, dinheiro, né, pra você organizar suas finanças, praia. Ai que delícia, inclusive, saudade de uma praia. Bem legal. Essa cartela aqui também segue a mesma coisa pra você organizar o seu dia a dia. Então tem reunião, prioridade, médico, lembranças, remarcado, cancelado, fazer depois. Ele é muito bonito, então dá pra você super organizar. Checklist, cafezinho, boleto, muito legal, eu adorei. Tem mais uma cartela aqui com adesivos úteis pro dia a dia, pra organização. Eu amo, gente, esses adesivos, porque facilitam muito. É só você tirar e colar, não precisa ficar escrevendo, sabe? Mais uma cartela aqui com adesivos que imitam wash tape. Wash tape, pra quem não conhece, são aquelas fitinhas decoradas, sabe? Tipo fita crepe decorada. Vou tirar tudo agora, porque eu não vou usar agora, mas olha só que legal. Então ele é compridinho de fora a fora, pra você fazer demarcações no seu planner, divisões, muito legal. Tem também uma cartela que imita como se fosse uns post-its, então tem espaço aqui pautado, checklist com aqueles espacinhos pra você colocar um ok depois, sabe? Muito legal. E por último tem esses daqui que estão de bolinhas e essas tagzinhas aqui que eu achei super legal também. Esse daqui é plastificado, já os outros adesivos são em papel. Continuando aqui, tem uma das coisas que eu mais gosto em planner caderno, que eu acho que todos têm que ter, que é esse espaço pra você colocar folha. E ele é tanto na frente quanto no verso, como espaço pra isso. E aqui esse planner pertence a... Então você consegue colocar o seu nome, seus dados pessoais, pra caso você esqueça o seu planner em algum lugar, alguém encontre e ligue pra você, te mande um e-mail, um WhatsApp e te devolva. Aqui a gente tem espaço pra anotações e um calendário de 2023. Temos espaço para datas importantes, então vai de janeiro a dezembro. Passando, temos um calendário muito diferente que eu nunca vi em planner nenhum, que você encontra o ano inteirinho separado por dia. E os finais de semana, olha como você tá vendo aqui, são pintadinhos. Então isso é muito legal e tem um espacinho aqui embaixo pra você criar legenda. Então, por exemplo, dia de reunião, daí você pinta aqui de verde e escreve reunião. Então sempre quando você tiver reunião, por exemplo, tem reunião aqui, aqui e aqui. Eu vou pintar de verde esse dia, esse dia e esse dia. Eu nunca tinha visto esse tipo de organização, eu achei super legal e super visual. Talvez ela tenha um nome, eu não sei. Universitários de plantão me ajudem nos comentários. Passando a página, nós encontramos um espaço pra metas e projetos. Então ela separa aqui entre metas específicas, mensuráveis, atingíveis, relevantes e temporais. E cada uma tem aqui a sua letrinha específica pra você colocar aqui dentro do espacinho e ter noção do que você consegue pra pouco tempo, pra muito tempo. Então isso é muito legal. Uma coisa que eu quero falar pra você já aqui é que as folhas são muito grossas. Então, por exemplo, tem muita informação aqui, tem muita informação aqui, tranquilo. Pode escrever sem dó, não imagino que vai vazar porque a folha é bem grossa realmente. Passando aqui, a gente tem um quadro dos sonhos. Então é uma ferramenta pra você se organizar de forma visual as suas metas e sonhos. Então vai te ajudar a manter o foco, estar em contato com essas imagens. É a famosa lei da atração. Então aqui você vai colocar tudo o que você deseja pro seu ano, o que você quer, paz, prosperidade, dinheiro, viagem, um amor, amizades, enfim, por aí vai. A última vez que, eu achei isso aqui muito legal, você pode anotar a última vez que você realizou uma tarefa de acordo com o período que ela precisa ser realizada novamente. Então, por exemplo, aqui, trimestralmente, ou seja, a cada trimestre, eu preciso ir no dentista. Então eu escrevo aqui dentista e coloco a data e quando eu tenho que ir de novo. Não tem o espaço pro trimestre, tem o espaço pro mensal, tem o espaço pro semanal e tem o espaço pra quando necessário. Então isso é super legal pra esses compromissos que a gente tem sempre que fazer, mas não é um sempre tão recorrente, a gente acaba esquecendo. Por exemplo, ir no ginecologista, ir no dentista, médicos no geral, então isso é super legal. Eu, por exemplo, retocar a minha luz no cabelo, então isso é super legal, eu achei muito útil isso daqui, de verdade. Aqui tem o bucket list, o que que é isso? São coisas que você quer viver pra esse ano, então você vai colocar os momentos mais bobos, comuns, as grandes realizações, você vai colocar tudo o que você quiser, tudo o que te marcou de alguma forma aqui. Então, por exemplo, ai, o primeiro passeio que eu fiz com o meu namorado foi esse ano, você vai colocar no seu bucket list. Então isso é muito legal, porque você coloca absolutamente tudo o que te marcou de alguma forma, pode ser de forma positiva ou negativa, e depois você volta pra ler ali e você fica até emocionado. Daí aqui tem o minha saúde, então você consegue colocar as datas certinhas de consulta e exame e também a data de retorno. Isso é bem legal pra se organizar, eu acho que é bem útil ter num planner. E depois a gente já começa aqui com o mês. E o mês tem a tagzinha aqui no canto, tá vendo, janeiro, todos tem a tag. A única diferença é que vai dividido em dois, então vai até junho e depois de julho a dezembro no restante do planner. Esse espaço aqui, ó, tá vendo, não é muito decorado, a aba vai colocar suas melhores memórias do mês. Então tá escrito aqui, as melhores memórias do mês. Coloca foto, pode fazer desenho, ai, sei lá, ganhei uma bala e essa bala foi especial. Coloca o papelzinho da bala, sabe, dá pra fazer muita coisa legal aqui. E essa folha ainda é mais grossa. Quando a gente entra aqui no mês, na parte de trás da aba, a gente encontra um planner. Um planner mensal, um planejador mensal aqui, que vai pegando todos os dias da semana pra você ter uma visão geral do mês. Então você pode colocar os seus compromissos principais aqui pra não se perder. E depois a gente já começa o mês de fato. Lembrando que na Paper Call, como eu disse, você consegue personalizar absolutamente tudo do seu planner. Então a parte de dentro você também consegue personalizar. Existem diversos modelos que você escolhe lá pra parte interna do seu planner. Esse foi o modelo que eu escolhi. Então você tá vendo o modelo escolhido por mim, mas existem outros modelos que você pode escolher pra você. Primeira página dentro do mês tem a sinalização de que é janeiro, tem um espaço pra checklists e anotações, tem um espaço pra você fazer seu controle de hábitos e tem um espaço pros aniversários do mês. Então você consegue colocar essas informações aqui. Depois a gente tem uma parte aqui, antes de iniciar de fato os dias, quadriculada pra você fazer anotações. E aqui a gente já vai começar a parte do mês. Então o dia primeiro já tá aqui. Como eu disse pra vocês, deixa eu passar a página pra ficar mais visual. Eu escolhi nesse formato. Então o meu é no formato aqui, vertical com espacinho pra eu dar ok. Por quê? Porque testando um milhão de planners na minha vida, todos os anos, eu descobri que o que mais funciona pra mim é quando o planner está na vertical com bastante espaço pra eu escrever a cada dia. Então esse foi o modelo que eu escolhi no site. Mas como eu disse, existem outros modelos que você pode escolher. Então além de personalizar a parte de fora do planner, o espiral do planner, você também consegue personalizar a parte de dentro. E além disso, você encontra aqui no cantinho um calendário mensal inteiro, pra você não ter que ficar procurando no resto do planner, as suas três prioridades da semana, os seus gastos da semana, que eu achei muito pequenininhos os meus gastos aqui, só no iFood, meu Deus do céu. Aqui tem mais um espaço. Felicidade da semana. E depois já vem tudo aqui da semana. Então eu achei isso muito legal. Foi o modelinho interno que eu mais gostei. Então foi o que eu escolhi. E assim vai se repetindo até a gente chegar no próximo mês. Antes de acabar o mês, tem mais folha quadriculada, pra caso você queira fazer mais anotações. Passando aqui, a gente encontra um check-out do mês. O que é o check-out? Sabe quando você vai no hotel? Pra você entrar no hotel, você faz um check-in, e pra você sair do hotel, você faz de check-out? É justamente isso. Antes de você sair do mês, tem um espacinho aqui pra você fazer umas anotações, pra você conseguir entender melhor o seu mês. Então tem espaço aqui pra gratidão, livro do mês, série, música do mês, o mês é uma palavra, algo do mês que você amou. Então, algo que você quer que melhore pro mês que vem. Vários insights pra você ter aqui, espaços pra você escrever e depois tem insights. justamente pra quê? Pra você tentar melhorar o seu próximo mês. Porque a gente só consegue melhorar algo na vida quando a gente para e analisa. Se a gente não analisar, tá tudo ótimo, como tá escrito aqui. Se você não sabe onde quer chegar, qualquer destino serve. Então fazer essa análise do mês é muito importante pra você melhorar pro próximo mês. Então caso você tenha tempo, você pode sentar e fazer isso, e depois até levar pro psicólogo. Eu acho bem legal. O que é isso? Uma lista. Tem todos os dias do mês, tá vendo? Dia 1, dia 2, dia 3, e vai até o dia 31, que é quando acaba janeiro do ano que vem. Você vai colocar o que mais te marcou em cada dia aqui. Então, ai, dia 1 do mês. Nossa, sei lá, foi a virada do ano. Eu vi meus primos que eu não via há muito tempo. Anota ali. Então é bem legal também, super fofo. Passando aqui uma parte que eu realmente gosto e que eu uso bastante. Controle financeiro. Então se você já ganha o seu dinheiro, você já paga as suas contas, assim como eu, sabe? Os boletos chegam e... Triste, mas realidade do brasileiro. Qualquer pessoa, na verdade. É aqui que você tem que focar as suas energias. Você vai anotar certinho todas as suas entradas, suas despesas. Fazer as anotações, colocar seus dados bancários, caso você queira, seu saldo. Separar por categoria, ver seus gastos variáveis e fixos. Então isso é muito legal justamente pra você ter uma noção se você tá ganhando mais do que perdendo, do que gastando. E se você tá conseguindo pegar um dinheirinho ali pra guardar pra sua reserva de emergência. Então eu acho isso super legal. E aqui na parte de trás tem um espaço pra anotações. Despeje seus pensamentos aqui. E por fim acabou janeiro. E depois já entra em fevereiro e segue a mesma coisa. A diferença entre um mês e outro é a cor. Cada mês é de uma cor. Esse aqui é amarelinho. Então por dentro ele é todo amarelo. E uma coisa que me chamou muita atenção nesse planner, porque a maioria não é assim, é justamente o fato dele ser colorido inteiro por dentro. Porque a maioria dos planners não é assim. Eles colocam uma capa linda, maravilhosa, mas por dentro ele é preto e branco justamente pra dar uma economizada. E esse aqui não, ele é colorido totalmente por dentro, por fora, na espiral, em tudo quanto é lugar. Então ele é um planner muito perfeito. Bom, vamos lá pro final pra mostrar pra vocês como é no finalzinho do planner, né? Quando acaba o ano a gente tem várias coisas, olha. Bom, até aqui é o mês de dezembro. Agora aqui começa a parte dos insights do ano de 2023. Temos aqui o espaço de um ano para recordar. Então você vai colocar os seus melhores momentos. E os seus melhores momentos são compostos por várias coisas. Por exemplo, conquista do ano, pelo que você foi grato, uma coisa que você fez pela primeira vez, um aprendizado, pontos pra melhorar, enfim. Tem vários espaços ali pra você fazer um feedback do seu ano. Daí tem espaço pra anotações. Lembrando que esse espaço pra anotações é pra você usar durante o ano mesmo, não é pra esperar pra usar só no final do ano, não. Então olha só, todo coloridinho, nossa, eu tirei aqui do prumo o negócio. Tem esses espaços pra anotações e insights também pontilhados. Dá pra você fazer até uns desenhos. Então é isso e chegamos por fim ao final do planner. Olha que coisa mais perfeita, gente. O coração simplesmente não aguentou a beleza desse planner. Deixa eu mostrar pra vocês agora alguns itens extras que eles me enviaram também pra gente conhecer. Lembrando que você pode comprar no site também. Ai, Fabiana, eu quero comprar só os itens extras. Algum que eu gostei, posso? Pode, claro. E olha só, aqui a gente tem um bloquinho de despejo de pensamentos. Todos eles vêm muito bem embalados, tá? Eu adorei isso, muito lindo. Veio nesse plastiquinho. E olha só, é um bloco com muitas folhas e as folhas são bem grossas. Frente e verso. E aqui a gente tem então o tópico de despejo de pensamentos. E as linhas pra você escrever tudo que você quiser. Na parte de trás você encontra isso aqui. Que é isso aqui, gente? Não sei também. Ai, já ganhei um bloco disso, de alguma marca. Você consegue ver o que é importante que você tem que priorizar. O que não é importante e você pode delegar. O que é não importante e você pode eliminar. E o que é importante e você pode agendar. Não precisa fazer agora. Organização aqui que você bate o outro, você sabe o que é pra agora, o que é pra depois, o que você pode fazer. Mas você também pode deixar pra outra pessoa fazer. Enfim, é muito legal. E aqui embaixo tem um espaço quadriculado. Gente, que chique. Eu achei muito chique isso aqui. Nada bate de frente com um bloco com o meu nome. Gente, eu me senti muito chique. Me senti a própria doutora advogada com o meu bloquinho com o meu nome. Olha só, a coisa mais linda. São várias folhas. Daí ele segue o modelinho ali da capa do meu planner, tá vendo? E o meu nomezinho, Fabiana. Além disso, eles enviaram também essas tagzinhas aqui. Que é super legal. Que é pra você organizar o seu planner. É uma tagzinha que tem cola na parte de trás. Então, você pode encaixar no espiral do seu planner. Tirar a cola e colar uma folha, um documento, alguma coisa ali. E você encaixa do jeito que você achar melhor. Quando você quiser tirar, você pode tirar também. Olha só que legal. E lembrando vocês que tá rolando uma promoção super legal. Na verdade, é um projeto meu, não é uma promoção. Você comprando o planner, qualquer loja parceira minha. E usando o meu cupom de desconto, nas que disponibilizarem cupom. Você ganha uma mentoria comigo pra aprender a se organizar pra 2023. Essa mentoria vai ser online, ao vivo. Você vai poder participar com outras diversas pessoas. E durante a mentoria vão rolar vários sorteios. Por exemplo, o sorteio da minha apostila de letra. Tipo assim, eu já quero 2023 só pra usar o meu planner. E é tão perfeito. Beijo, gente. Até a próxima e tchauzinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.